Fala pessoal, tá começando mais um Soda Pop, continuando com a nossa cobertura da série live action de Yu Yu Hakusho que estreou na Netflix dia 14 de dezembro. Eu já terminei de assistir a série e assim, hoje a gente vai fazer uma análise, uma crítica com spoilers do que foi o quinto e último episódio. Muita gente já assistiu, muita gente ainda está acompanhando a série e, claro, muitas pessoas ainda não assistiram ou não conhecem. Mas assim, a série está dando muito o que falar na internet e a gente precisa analisar o que foi esse último episódio e o que pode vir por aí em se tratando de Yu Yu Hakusho. Então, vamos nessa. Yeah! Mas primeiro, se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e nos ajude a bater a marca dos 5 mil inscritos. Deixe seu like no vídeo, seu comentário, porque ajuda demais a fortalecer o meu trabalho e a gerar engajamento aqui na plataforma. E ativa o botão do sininho para você receber aviso, notificação, sempre que tiver conteúdo novo por aqui, tá certo? A gente vem aí aproveitando o mês de dezembro e falando muito de Yu Yu Hakusho. E a gente ainda deve gravar mais alguns vídeos para falar de mais alguns detalhes sobre essa produção. E hoje vamos comentar o quinto e último episódio, que assim, é um negócio espetacular, emocionante, de várias maneiras, várias coisas que, assim, detalhes que foram me ganhando muito nesse último episódio que finalmente temos aí, digamos, uma adaptação da batalha final do Torneio das Trevas entre Yusuke e Itoguro. E tivemos aí várias coisas, vários detalhes e elementos muito interessantes, começando pelo Toguro mais velho, que tem ali seu embate com o nosso querido Kuwabara, numa cena muito, mas muito legal. E é interessante que, assim, a adaptação live action, ela perde de um lado, mas ganha de outro. Você pega, por exemplo, a personagem Keiko, que no arco do Torneio das Trevas, a Keiko tem uma participação muito pequena. E já no live action, ela acabou tendo mais destaque. E a gente tem até um momento ali em que ela acerta a cabeça do Toguro mais velho com o extintor de incêndio, o que foi uma cena muito legal. Então, assim, por mais que não seja totalmente fiel à obra que a gente conhece, ao anime, o fato de ser uma adaptação permite algumas situações hilárias que funcionam, que casam muito bem e que surpreendem a gente. Há muito tempo, o mundo dos homens e o mundo dos demônios eram conectados. Ao passo que os locais iam até o mundo dos humanos para caçá-los. E falando em surpresa, até mesmo o que se mantém fiel também pode surpreender. A gente pega aí uma situação que eu estava muito na dúvida se a gente teria no episódio final, que é exatamente ali a situação entre os irmãos Toguro. A gente vê que o elenco, os nossos heróis, se reúnem na arena. Sakyuu meio que acaba atraindo a Keiko, a Yukina e a cobra para o local da arena onde acontece o confronto entre Yusuke e Toguro. E a gente vê também uma cena muito icônica do anime, que é o momento em que o irmão mais velho, o Toguro mais velho, ele faz ali um teatro de bonecos usando a imagem de Genkai, que é uma cena tirada do anime e que foi recriada no live action. E apesar do CGI um pouco carregado na cena que eles recriaram, ainda assim foi lindo, foi assim, como é que eu posso dizer? Foi de um toque assim de detalhe, de fidelidade, de ser uma cena até de uma certa forma delicada e dramática de se recriar e que ficou muito, mas muito fiel, gente. Foi uma coisa assim impressionante, que eu honestamente até achei que não ia rolar esse tipo de cena na série e eles fizeram, eles fizeram e ficou foda. Você é um demônio? Deposito a minha esperança e eu vou ter isso aqui. Seu treinamento está quase no fim. A gente tem a chance de ver ali o Yusuke, o Kurama e até o Riei trabalhando em equipe para poder enfrentar o Toguro. E eles até tentam ali armar uma armadilha para conseguir empalar o Toguro contra a parede. A gente vê ali algumas maneiras que o Yusuke usa o Leigan de uma maneira muito habilidosa e inteligente. Então a gente tem ali umas sacadas no meio das cenas de ação que foram assim de um brilhantismo, de um cuidado, de uma direção muito competente. E é claro, um trabalho de dublês assim espetacular. E olha, a coreografia das cenas de luta foi assim um show à parte e que assim empolga até o fã mais exigente. Até o fã que vai torcer o nariz para a adaptação com toda a certeza vai se empolgar com as cenas de ação. O Sr. Koema conseguiu arranjar uma mentora para você. Bem em frente? Inclusive no meio do combate a gente tem ali aquela pérola maravilhosa da nossa dublagem brasileira, adaptação de texto com a famosa frase Rapadura é doce, mas não é mole não. A gente teve, então assim, ao longo da série a gente teve ali alguns improvisos que são uma marca registrada da dublagem de Yo Hakusho no Brasil e que contribuíram para que o anime, o desenho, fizesse tanto sucesso. E eu fico muito feliz que os dubladores, o elenco, o estúdio envolvido na dublagem da série conseguiu essa liberdade de fazer essa adaptação de texto para trazer essa aura, essa essência do que conquistou os fãs lá nos anos 90 e início dos anos 2000. E não para por aí. A gente vai vendo que até as cenas de ação vão recriando momentos que eram do anime. A gente tem ali a cena que também é extremamente forte, que é a morte do Koabara quando o Togoro decide provocar o Yusuke para despertar o poder do Yusuke. E eu achei assim, muita gente falou que a série não teve emoção, que faltou emoção, que os personagens não foram desenvolvidos. E tudo bem, de fato, cinco episódios é pouco, tudo teve que ser acelerado, mas falar que não teve emoção, gente, o momento que o Koabara é golpeado e ele fala com o Yusuke, que acredita no Yusuke, que o Yusuke é forte, gente, é assim, é a aura, é a essência do anime, do que acontece ali na reta final do Torneio das Trevas. É emocionante demais. A história está sendo contada, mesmo com algumas mudanças, está ali, está ali a matéria-prima do Yu-Yoh Hakusho, sabe? E para mim foi muito tocante, foi muito emocionante. O ator que faz o Koabara deu um show, me impressionou muito. O Yusuke Uramesh, o ator, e é claro, levando também em consideração os nossos dubladores, entregaram demais para a cena. Foi lindo, foi emocionante. O ator que faz o Yusuke foi muito bem escolhido. Para mim, ele é mesmo o Yusuke Uramesh. As caras e bocas, o olhar, falei, gente, é o Yusuke. Sabe, foi um show. Eu fiquei assim, mexido com aquela cena. Eu acho que eles fizeram um trabalho assim, maravilhoso, maravilhoso. Acho que, de fato, estamos diante de uma das melhores adaptações live action de um anime. Poucas vezes a gente vê uma coisa como essa. Talvez, para mim, na minha opinião, Yu Yu Hakusho seja a melhor adaptação live action de um anime. Ou de, pelo menos, um live action japonês. Talvez seja o melhor. Porque ele conseguiu resgatar muita coisa, mesmo com as mudanças que tiveram que acontecer, dadas as circunstâncias e as limitações de orçamento. Então, eu acho que, assim, o coração, a essência, está tudo ali. E a gente vê ali o momento que o Toguro se transforma e atinge a sua forma dos 100%. Que eu adorei. É claro que a impressão que fica é que é um Toguro 100%, um pouco menor do que é no anime. E aí, reforço aquilo que eu acabei de falar sobre questões de limitação. Então, a aparência do Toguro, eu adorei. Eu acho que estava ali, mais ou menos, dentro do que eu estava esperando. E ainda me surpreendeu. Eu ainda curti muito a transformação do Toguro. A cena da transformação, a hora que o Yusuke golpeia e o Toguro vai para debaixo da terra e ele ressurge transformado, achei aquela cena de arrepiar, sinistro. Eu acho que me ganhou muito. Me ganhou muito, completamente, eu diria. E temos ali também o momento que o Yusuke está ali se levantando diante da perda do amigo, do quadra. E a gente vê ali de relance que o Yusuke desaparece da vista do Toguro. O que é ali a produção recriando uma cena que é do anime. que o Yusuke meio que, como se se teletransportasse da arena e ele golpeia o Toguro. É assim no anime e eles fizeram assim no live action. Então, assim, você vai percebendo todo um cuidado que eles tiveram, sabe? O roteiro, a direção, um cuidado, um carinho que eles tiveram em adaptar esses momentos. Então, assim, parabéns, parabéns. Eu fiquei, assim, de queixo caído. Por mais que a história tenha sido ruchada, digamos assim, acelerada, com vários momentos cortados, eles conseguiram preservar muita coisa. E, assim, gostei muito da maneira como terminou a batalha contra o Toguro. E a gente vai pra um momento que eu fiquei muito curioso se teria na série. Eu acho que era um dos momentos que eu mais me perguntava se teria no live action. e que eu queria muito que tivesse e foi mantido. Que é o momento que o Toguro está no mundo espiritual, indo para o pior dos infernos. E no meio do caminho ele encontra a Genkai. No live action é a Genkai com a sua aparência já envelhecida, Enquanto que no anime a gente acaba vendo a Genkai jovem no mundo espiritual, encontrando o Toguro pela última vez e conversando com ele sobre o passado e o quanto o Toguro sofreu e se puniu por tudo o que aconteceu, pela perda dos amigos contra o Kairen. Eles tomaram a decisão criativa de manter a Genkai com a aparência envelhecida, porque até então foi a única maneira que o público pôde acompanhar ali a Genkai durante a série. Mas a gente tem ali uma questão rápida, uma cena rápida de segundos em que a gente vê a Genkai ficando jovem e falando ali com o Toguro. É uma cena muito rápida. Vale destacar que tivemos a voz da Mabel César, a dubladora da Genkai jovem, participando nessa cena. Era uma fala só, mas eles conseguiram aí a participação da nossa querida Mabel. E foi linda a cena. O CGI um pouco carregado na cena da transformação da Genkai em jovem. Eles meio que rejuvenesceram, acho que, o rosto da atriz. Eu não sei se foi bem isso que eles fizeram. Mas me pareceu que foi ali mesmo um CGI um pouquinho carregado, mas que ainda assim foi lindo, gente. Eu amei, eu amei. Eu não ligo pra essa... Admito pra vocês que eu nem me incomodo com essas questões do CGI ser um pouco... ficar um pouco forçado em algumas cenas. Porque o que aquela cena representa fala muito mais alto pra mim. E, francamente, eu amei. Amei ver ali o diálogo deles. Eu curti muito. Minha nota pra esse último episódio é cinco sodinhas. Excelente. Amei. É claro que sempre tem coisas que dá pra melhorar. Mas, dado a tudo, todas as limitações, eu acho que eles fizeram um milagre aqui com essa série. E eu fiquei fã. Assumo. Gostei. Quero segunda temporada. Quero terceira temporada. E acho que ainda vai ter Torneio das Trevas sendo adaptado no live action se tiver continuação. Mas isso também é assunto pra outro vídeo. Eu vou falar isso mais pra frente. Mas é isso, gente. Eu vou encerrando minha crítica com spoilers por aqui. E eu quero saber o que vocês acharam da série. O que vocês acharam do último episódio. Comenta aqui embaixo. Vocês gostaram? Não gostaram? Então comenta que eu quero saber. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Se gostou, deixa seu like. Compartilha o vídeo com os amigos. E até a próxima. Yeah!